No coração da África, a plantação fantástica Girou o mundo a seduzir, a maravilha descoberta por caldinho No coração da África, a plantação fantástica Girou o mundo a seduzir, a maravilha descoberta por caldinho No balanço do mar, quem falou vitória ressalta Com amor, se a democracia iria da inspiração Um canto de vitórias é você nação Vitória, vitória é democracia, batalha separada No Egito o Deus só foi adorar, e a estrela anuncia Tem fumaça eu quero ver, no ritual trouxe a cura e o saber Pode final, pecado mulher quer te enlouquecer Eu chego, me dá prazer Tem fumaça não, tenta se esconder, sem o caminho Vambora, mexeu não Vambora, nesse mapa vale mais que outro Chegou, me faltava meu maior tesouro Vai, um corre, um corre, corre, começou Se tem riqueza eu vou, grito no capitão Léguas no imenso mar, loucuna sem piá, prepara a embarcação E numa estreçada bandeira, estampada com a tranca cadeira Os negros com seus braços fortes, trabalha até a morte Cantando nos cabeçais Ó senhor, ó senhor, meu pai me deixou pequeno, minha mãe que me criou Ó senhor, ó senhor, meu pai me deixou pequeno, minha mãe que me criou É por isso que eu canto Eu, Padim, sou romero, sim senhor Imperiano, marco do versador Seus olhos tão baixados ao te ver chegando Viva Santo Antônio, viva Santo Antônio Ebrece, então se nesta canção Alvo meu coração, te peço pra iluminar Reço forte em procissão, faço ver sem oração Minha graça alcança Vai fazer ficar em procurando sua ação É meu viver, orgulho, paixão Meu bem querer O batido enredo, o seu papo cantar Com todo respeito, sou pega no samba Com todo respeito, sou pega no samba O pega no samba dá um show! Chegou, chegou, chegou a hora Pra tristeza ir embora Chegou, chegou, chegou Chegou a hora de sorrir Eu sou, eu sou, eu sou a verde rosa Sou a cobra tenenosa Sou a arte, sou o antaraí Vai glarear Amanhecer um novo dia O aço rei vem abençoar A independência que chegou para brilhar Vai glarear Vai glarear Amanhecer um novo dia O aço rei vem abençoar O aço rei vem abençoar A independência que chegou para brilhar Vem, 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 vem Vem comigo destilar Amor, sublime, amor Cante para a tristeza O centenário e poesia Carineia A hiperatriz A estragoneia Abençoado Santuário de beleza natural Divinal Cidade e saúde Mostrando ao mundo seu valor Divinal E lá vou eu Lá vou eu Vestindo a minha fantasia Ficou com o dinas e seus coronéis Em meia perto do céu E meia perto do céu E meia perto do céu Foi no momento em que a princesa prometeu E meia perto do céu E meia perto do céu E meia perto do céu Foi no momento em que a princesa prometeu E meia perto do céu Brilhava o Deus da natureza Chegava a mão de Jesus O imperador E a mulher que foi Durou pra frente O fugido do meu tigre Faz a terra estremecer Vai conquistar você Não dá mais pra segurar Explode coração Império É a minha paixão O fugido do meu tigre Faz a terra estremecer Vai conquistar você Eu vou embarcar Vai independente Meu bem Com o leão Nessa viagem de trem Derramada Relacion no meu coração Pachumando é minha inspiração Independente Isso é independente O salão do povo clareou A divina luz da chega mais A nudez exigiu a fantasia A sua e branca dos seus ideais Me leva Me leva, meu amor Me leva Nesta agulhinha Quero descer na cega Pra cair nos braços Pachinho Me leva Quebra, quebra, cabirova Pode, mingo, jardineira Que a mulata, moça nova Já entrou na brincadeira Quebra, quebra, cabirova Pode, mingo, jardineira Que a mulata, moça nova Já entrou na brincadeira Assim, o nove povo nasceu Serrano, valente Com fé e devoção Passa tempo, tempo, pai A serra surgiu Ao sabor Do abacaxim Acocicado, majestoso Meu Deus, torou Esse fruto de raro valor Já de Paraná, voa Marim, ira, 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 ira A albaia da manhã A alegria na floresta A natureza e festa Emaná As graças de Tupã Traziam na alma As pensão de suvar No coração A proteção de mudar O amor em todo momento É o mais belo sentimento O amor em todo momento Obrigado.